Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Olá, Deus abençoe você. Que maravilha, nessa tarde, poder dividir com você mais de Deus. Que a paz do Senhor esteja contigo. E não somente a paz, mas a alegria, o amor, a esperança, a fé. Que não te falte tudo aquilo que o Senhor tem para te dar. Porque Ele tem muita coisa. Então, como diz a palavra dEle, né? Se nós pedirmos, Ele nos dá. Que possamos pedir sempre e agradecer por tudo que Ele nos dá. Ele é maravilhoso. Ele está aqui, Ele está aí. Ele está em todos os lugares para nos abençoar. Então, sinta agora a presença dEle. Não sei como é que está o teu coração, a tua vida. Mas confie no Senhor. Ele te ama e Ele cuida de ti. Hoje nós vamos conversar sobre, olha só o tema, a relação das crianças com a tecnologia. Uma coisa que a Bíblia fala é que tudo nos é lícito. Mas nem tudo nos convém, né? E também o equilíbrio, uma vida equilibrada faz muito bem, a gente sabe. E a gente vai conversar hoje com algumas especialistas aqui no assunto. Que é a Rosângela Mota, que é psicopedagoga. Tudo bom? Tudo bom, Luana? Um prazer sempre. Que assunto, né? Muito importante para a gente entrar no equilíbrio, como você começou falando aí. Verdade. Isso que é fundamental na nossa vida. Também aqui comigo a Vânia Guatimozin, que é psicopedagoga também. Já que estamos falando sobre crianças, né? Sobre filhos. Tudo bom, Vânia? Tudo ótimo. Esse assunto, ele é bastante instigante, como eu digo, né? E faz parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente se desvencilhar dele, né? Verdade. A gente precisa ir a cada dia se preocupar mais e buscar situações que nos levem ao equilíbrio. Sem dúvida nenhuma. Social e familiar, né? Sem dúvida nenhuma. Então você que está aí, fique com a gente que a gente vai conversar e vai ser super interessante. Vamos ter também aqui o louvor abençoado com o nosso irmão Vaguinho. Tudo bom, Vaguinho? Bem, Luana, a paz do Senhor, bom dia. Uma alegria muito grande poder estar aqui e um assunto muito interessante, né? Temos dois especialistas ali. Eu preciso muito porque quem é pai de seis filhos e de um neto... Eita! Estou no caminho, tenho dois. Tem que ouvir bastante sobre isso porque é bem pertinente o assunto. O que faz bem, né? Com certeza. Mas tem que ter um cuidado para não exagerar que senão você começa a fazer mal. Vaguinho, fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido, apresenta... Eu sei que muita gente conhece o Vaguinho também do mundo secular, né? É, foram... São 30 anos de carreira, né? Foram aí... A gente pode dividir esse aí ao meio em 15 anos na carreira secular. E há 17 anos atrás eu me converti e estou há 14 anos somente louvando ao Senhor. Que maravilha! Então são 30 anos aí de música, 14 anos só louvando, já lançando agora o sexto CD pela Sony Music Gospel. Lançando uma nova música, um novo clipe, o Sense e a Razão. O clipe já entrou no ar no meu canal do YouTube, Vaguinho, Vivo. E está muito legal. A gente pode... Só tem a agradecer a Deus, né? Porque são 14 anos, assim, maravilhosos. Me sinto... Não me arrependo nem um pouco. Existe um conceito de que as pessoas só aceitam quando é famoso, quando é um artista. Só aceitam a Jesus quando está fracassado. E no meu caso foi totalmente diferente, né? No ano de 2000 eu estava no auge da carreira, ganhando muito dinheiro, fazendo muito sucesso, mas não tinha paz, não tinha alegria que eu tenho hoje com Jesus na minha vida. Nos convertemos juntos, então. 2000? Foi. Marcou minha vida. Essa data eu não esqueço. Que bom, que bom. Muito bom de ter aqui, viu? As músicas são muito legais, muito divertidas e também abençoam o nosso coração. É interessante porque a gente continua mantendo o ritmo, né? O ritmo do samba, do pagode, no começo com algumas rejeições, mas com o passar do tempo as pessoas vão vendo o seu testemunho, vão vendo a seriedade que você leva ao ministério. Não são 17 dias, nem 17 semanas. São 17 anos que eu me converti, são 14 anos que eu tomei a decisão de pegar no microfone somente para adorar a Deus, para pregar o evangelho e louvar ao Senhor. E se o Senhor me escolheu lá no meio do pagode, dos morenos, quando eu estava lá cantando Marrom Bombom, Amina de Fé, quando eu estava lá o Senhor olhou e com o seu olhar de misericórdia me escolheu, eu creio que não foi para cantar jazz, nem rock, nem pop, né? Ele falou, é esse pagodeiro aí, agora ele vai cantar pagode para mim. Ele que fez todos os sonhos, tudo é dele, tudo pertence a ele. A gente fala que é o diabo que distorce tudo, né? Com certeza. Ele fica tomando posse e roubando aquilo que é nosso. E a Bíblia em Salmos diz, né? Salmos 150, né? Que todos devemos louvar ao Senhor com todos os instrumentos, todos os ritmos. Foi Deus que criou tudo, o diabo, ele só é pai da mentira e mais nada. E o conteúdo das letras e a vida da pessoa que está, ministrando é que faz a diferença, né? Sem dúvida nenhuma. Não querendo ser melhor do que ninguém, mas Deus nos dá a oportunidade de poder ser útil em sua obra. Não que ele precise, que ele necessite da gente, mas nós necessitamos estar plenamente com ele para fazer a sua obra. E o interessante é que através do ritmo do samba, a gente consegue alcançar muitas vidas que de repente... Eu acho muito evangelista. Muitas pessoas que de repente você dá um CD de louvor normal, e as pessoas falam, ah, não, não gosto, acho chato, não sei o quê. Pai, ouve esse pagode aqui que é diferente. E aí lembra do vaguinho e gosta de ouvir, né? É que quando você fala em música, para quem já teve oportunidade de viajar para outros países, sabe? Quando você chega lá fora, na Europa, em qualquer outro país, quando você fala que é brasileiro, quando você fala que é do Brasil, que é da música, ah, Brasil é terra do samba, do futebol. Então o samba é o gênero musical que identifica o Brasil em qualquer parte do mundo. Verdade. Por que a gente não vai utilizar esse gênero... E vamos falar sério. Que é tão brasileiro para evangelizar. É muito bom a gente poder escutar um pagode cristão, porque as letras da música secular é difícil de ouvir, né? Tem algumas letras que são bem complicadas de ouvir. Bom, quero apresentar também ali a Liliane Rocha, na nossa cozinha. Ela que é chefe e nutricionista, vai fazer para a gente o filé de sobrecoxa de frango ao molho teriá, que essa receita é para mim, viu? Ah, é? Está ótimo. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Obrigada. Daqui a pouquinho estou aí contigo, então, tá? Vamos caprichar. Deus abençoe. Gosto demais de frango teriá aqui, olha. Bom, gente, a gente conversou bastante, apresentamos aqui o vaguinho, e eu quero aproveitar para te chamar aqui para já cantar. Vamos lá, vamos já começar, vamos cantar música nova. O Censo e a Razão. O Censo e a Razão, música do novo trabalho, vindo pela Sony Music. Parabéns. Vamos lá. Você é quem vai mais perder Se abandonar a presença daquele que tem todo o poder Do único que faz a diferença Então usa o senso e a razão E volte para a presença de Jesus Cristo é o caminho, a verdade Ele é a lâmpada e a luz Você só vai encontrar tristeza e dor Se afastando dos caminhos do Senhor As pessoas vão te usar Te jogar fora Vem correndo e volta pra Jesus Vem correndo e volta pra Jesus Não é brincadeira A vida é muito séria Aproveite agora Aproveite agora Jogue a chance fora Jesus Cristo te ama E não quer te perder Ele morreu pra perdoar Você Não é brincadeira A vida é muito séria Aproveite agora Aproveite agora Aproveite agora Não jogue a chance fora Jesus Cristo te ama E não quer te perder Ele morreu pra perdoar Ele morreu pra perdoar Você Você é quem vai mais perder Se abandonar a presença Aquele que tem todo o poder Do único que faz a diferença Então usa o senso e a razão E volte pra presença de Jesus Cristo é o caminho Cristo é o caminho A verdade Ele é a lâmpada e a luz Você só vai encontrar Tristeza e dor Se afastando dos caminhos Do Senhor As pessoas vão te usar Te jogar fora Vem correndo e volta Vem correndo e volta Vem correndo e volta pra Jesus Vem correndo e volta pra Jesus Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Aproveite agora Aproveite agora Não jogue a chance fora Jesus Cristo te ama E não quer te amar E não quer te perder Ele morreu pra perdoar Não é perdoar você Não é brincadeira 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 Muito séria Aproveite agora Não jogue a chance fora Não jogue a chance fora Jesus Cristo te ama E não quer te perder Ele morreu pra perdoar você Ele morreu pra perdoar você Ele morreu pra perdoar você Já tô aqui, depois desse pagode bom, né? Olha que letra linda Jesus, ele morreu pra perdoar você Estamos aqui com o vaguinho Ele vai cantar no final do nosso programa mais um pouquinho Acho que foi uma bênção Já me senti fortalecida com esse louvor Deu uma anivação, né? É, muito ânimo Bom, já tô aqui com a Lilian Eu sempre confundo o nome Liliane, Liliane Rocha E ela vai fazer pra gente um franguinho com molho periac Isso, facílimo É, docinho, né? Adocicado com shoyu É, ele leva açúcar mascavo Muito bom, gente A gente vai fazer o molho, a gente não trouxe pronto Tá, tá, então esse aqui é legal Porque aquele molho mais saudável, né? Que a gente faz sempre mais gostoso Isso aqui é aquela escapada da dieta, né? Não é bem uma refeição totalmente fora, mas dá uma escapada Mas ele fica mais distante daquela coisa pronta, né? Sim Que é melhor a gente fazer mesmo Bom, vamos lá pros nossos ingredientes aqui na tela Eu vou ler aqui pra você Vamos precisar de dois filés de sobrecoxa de frango 40 ml de azeite 100 gramas de cenoura fatiada 100 gramas de vagem picada 100 gramas de batata baroa em rodelas 50 gramas de açúcar mascavo 50 ml de balsâmico 100 ml de shoyu 30 gramas de gergelim 2 ramos de alecrim Sal, pimenta do reino E limão Hum, tudo de bom Tudo de ótimo Primeira coisa que eu fiz Foi colocar os legumes pra cozinhar Primeiro eu coloquei a cenoura Depois a batata E depois a vagem Porque a cenoura é mais É, então é mais difícil O cozimento é diferente Pra não ficar mole, né? Isso E aqui, ó Na água do cozimento Eu coloquei o alecrim Que dá esse perfume Verdade Ele vai passar pro legume Tá? Então, desse legume aqui É aquele sabor diferenciado Que a gente não entende de onde vem Isso Isso aqui é pra dar um perfume Até na casa, né? Fica mais cheiroso É, verdade Mas antes da gente ir pro legume Pro legume Vamos temperar aqui o filé Esse filé, muita gente pode pensar Que é difícil de achar, né? Não, não É super fácil Mas na verdade Dá até pra dizer só em casa É, super fácil Eu faço só em casa Ele já tá um pouquinho temperado Coloquei um pouquinho já de pimenta Mas pode colocar mais um pouquinho Só sal e pimenta mesmo Isso aqui é um mixzinho Que eu gosto de utilizar De pimentas, né? É a branca, é a preta e é a vermelha Isso Aí coloco só um pouquinho, né? De limão Só pra dar uma temperada mesmo Já coloquei sal E aqui, se você preferir Pode deixar de um dia pro outro Só pra pegar um gostinho Porque na verdade O gostinho que a gente quer É do molho Que ele vai cozinhar no molho depois Tá? E aí a gente já pode colocar ele Pra dar uma dourada No azeite E se você não encontrar o filé É super fácil desossar o frango Ele é bem fácil Tá? Então É só pegar a parte do meio Aquele ossinho E ir com a faca Raspando dos lados E retirando Tá? Aqui o fogo Esse aqui vai botar quentinho Vou trocar aqui Uma vez eu vim fazer uma sopa de cenoura Ou de cenoura não Desculpa De cebola Parecido o nome não E aí eu esquentei Demorei pra aquecer o fogo E daí eu precisava dourar a cebola Aí eu tive dificuldade Mas esse aqui rapidinho esquenta Mas tá aqui Já tá bem quentinho Mas a intenção era já tá quente E dar aquele susto É, mas não tem problema não Tá? A gente coloca ele aqui pra dourar Já tá começando a fazer o barulhinho Isso Enquanto ele vai dourando aqui Eu vou colocar mais um pouquinho Que a gente tem convidado pra provar Em vez de colocar dois A gente coloca mais aqui pra dourar Enquanto tá dourando Eu vou saltear os legumes No azeite e um pouquinho de sal Ele já tá perfumado, né? Então a gente vai só Olha como tá lindo Tá lindo E o corte transversal ali assim? Isso Aí eu corto e eu fiz tudo igual, né? Falei em rodelas ali na... Na receita Na receita Mas é... Fica bonito também, né? Cortadinho em rodelinha Eita Aí a gente coloca um pouquinho de azeite Pra dar um gostinho Sal bem pouquinho Porque a gente já tem o molho ali Acompanhando o frango Então é só Pra dar aquele... Aquele cheirinho mesmo Tá? O ano Uhum Prefere colher ou espátula? Pode ser espátula E o gergelim vai também dar um gostinho Porque a gente tem até o óleo de gergelim Pra preparar Mas eu já trouxe o azeite mesmo Olha como fica lindo Combina muito com a história do teriyaki, né? Que leva essa carinha mais oriental Se você quiser pode dar uma leve torradinha no gergelim Antes de colocar Porque ele também já solta os óleos essenciais dele, né? Que também é bem interessante Não só no sabor Mas na questão da saúde também E aqui ele vai ficar um pouquinho Só pra liberar o sabor Tá? O franguinho O que que vai acontecer? Terminando aqui de dourar Dos dois lados A gente vai aproveitar o caldo que sai desse frango A gente não vai deixar ele cozinhar totalmente aqui Eu só tô dando uma douradinha nele Depois eu retiro ele, né? E aí a gente vai acrescentar o shoyu, o balsâmico e o açúcar mascavo Pra pegar o sabor Isso Que a gente vai aproveitar esse saborzinho Boa dica, hein? Entendeu? Aí o molho você vai fazendo conforme o teu gosto Se você gostar mais docinho Se você gostar mais azedo Aí bota o balsâmico Se você gostar mais salgadinho É o shoyu Mas tentando também não exagerar muito Porque O balsâmico ele dá uma azidadinha, né? Então o balsâmico tem que ser bem devagar, entendeu? Mais devagar Porque Ele dá muito sabor Aí só mesmo dourar aqui Acho que aqui já Sortear, né? Já deu, né? Aqui eu vou desligar E é delicioso essa cor Tudo isso, né? Atrai a gente Dá vontade de comer Dá É aquilo que você falou Não é tão saudável mais Por causa do que eu queria Aqui é doce Mas as verduras, o acompanhamento Dá uma boa equilibrada, né? Sim E o shoyu você tem a opção de comprar O light Que é reduzido em sódio O açúcar mascavo O açúcar mascavo tem minerais Ele é menos pior do que o outro Não deixa de ser açúcar Mas E o frango A gente tirou bem a pele dele A gordura Apesar de ser um corte rico em gordura Mas Ele é mais gordinho que o peito do frango É É uma alternativa Se a pessoa quiser diminuir A caloria Pode colocar o peito do frango Também Esse aqui ele dá um pouco mais de sabor Porque a gordura sempre dá sabor É uma carne mais saborosa É Porque a gente tirou bem a pele Bem a gordura, né? Ah, importante isso que você falou Tirar a pele Isso Aí se você quiser deixar ele dourar mais um pouquinho Não tem problema Mas aqui ele já deu uma leve Tá? Então eu vou reservar ele Dá pra ver o suco do frango, né? Isso O caldinho que soltou Vou diminuir aqui um pouquinho O fogo A intensidade aqui Então eu vou secar Posso colocar mais um pouquinho do azeite, né? Que também dá sabor E aí vou começar com o shoyu Depois ele vai reduzir, tá? Então Coloquei uma quantidade aqui Pra poder Mergulhar E fica com uma textura de mel, né? Fica O açúcar que vai dar essa textura Aqui é o balsâmico Depois eu vou provando, né? Por quê? E o açúcar mascavo Aqui mais ou menos 50 gramas Conforme a receita E conforme ele for derretendo Posso tirar essa panela aqui Só pra gente conseguir visualizar melhor Ele vai caramelizando E aí vai engrossando um pouquinho o molho Então ele começou a ferver A gente volta o frango pra cá Porque ele vai cozinhar dentro desse Desse molhinho, entendeu? E depois que ele tiver cozido A gente retira E vai deixar ele só reduzir um pouquinho Pra ficar com aquela textura mais Meladinha É, tipo um melzinho E aqui você vai trabalhando Se não tiver o açúcar mascavo Pode ser o demerara Que é mais grossinho Você colocasse aí o açúcar? Já Olha, já tá começando a esquentar Aí prova Pra ver se tá bom, né? Ou se tá azedinho Ou se tá docinho A gente vai provando Aqui eu coloquei as quantidades da receita Mas vai do gosto de cada um Ele já tá pegando uma textura Tá vendo? Aqui em volta Aí eu vou voltar o frango pra cá E vai ajudar a penetrar esse sabor Esse sabor Por isso que eu não caprichei tanto no tempero dele Porque eu já tinha colocado um pouquinho De pimenta e sal Isso é importante Porque o sal do shoyu vai sogar o frango Pois é Então assim Não capricha muito no sal não Porque senão vai ficar Vai curar demais Pode até colocar depois Isso E aqui você vai deixar ele um pouquinho A gente tampa ele aqui E esperar cozinhar mesmo Depois tirar e reduzir um pouquinho Pra colocar por cima na receita E essa foi então a receita Da Liliane Com aquele toque oriental Do shoyu Com o teriyaki O gergelim Ali nas verduras Ficou água na boca E tudo muito fácil E bem colorido Fica uma proposta bem saudável E o legume também Ele tira essa coisa muito temperada Se você colocar um acompanhamento também Que requer muita Muito tempero Então não vai condenar Porque esse molho aqui Ele é bem característico Fica bom também com arrozinho Fica um arroz branco Ou se não quiser o legume Uma batata soteia Também fica legal Até com salada Até com salada Verdade Sim, porque o molho também vai bem É verdade Então você que faz as suas calorias Fala assim O problema não é a comida É quem come muito Quem engorda Não é o frango teriyaki engorda É verdade Obrigada Daqui a pouquinho a gente vem aqui Então provar o frango Que tá uma delícia O cheiro tá maravilhoso Vamos lá pra sala Continuar Batendo nosso papo Quer dizer, começar Batendo nosso papo Sobre o nosso tema de hoje Hoje nós vamos falar Sobre a relação das crianças Com a tecnologia Eu fiz uma pesquisa Pra gente poder bater esse papo E foi destacado Que criança de 2 a 5 anos Tem tido acesso muito fácil A tecnologia Principalmente o celular O smartphone E eles falam assim Que crianças de 5 anos Eles conseguem manusear E jogar muito bem No celular Mas ainda não conseguem Amarrar o cadastro Exatamente Que parece pra gente Mais simples, né? Do que jogar Daí a importância Daí a importância Da escola, né? Ou da própria família Começar a ponderar A equilibrar esses momentos Onde a criança vai Picotar papel Jornal Jornal Revista Amassar Manusear Manusear mais as coisas Manusear mais as coisas Interagir com a terra Com argila Com massinha Aí entra o papel Da creche Da escola Da educação infantil Nesse momento Especialmente agora Em que os pais Às vezes Não estão tão atentos A essas questões Que são fundamentais Para o desenvolvimento Global da criança, né? Porque isso tudo Vai se refletir No momento da sua aprendizagem Sem dúvida E existe uma Conceituação errada Às vezes De nossos pais Que a gente espera Desenvolver só o cognitivo Da criança Você quer ser o filho Inteligente Então você acha O máximo Ele está usando a tecnologia Desde pequenininha Já está ali Falei, gente Eu tenho tanta dificuldade Mas meu filho já É ágil E a gente se esquece Das outras habilidades Dessas habilidades Que são fundamentais Porque a construção Dessa inteligência Ela não é só cognitiva A pessoa que vai ser Bem sucedida depois Na fase adulta Ela não desenvolveu Só um lado Da questão Você tem que ver O sujeito como todo Com certeza E aí, por exemplo Como a Havana falou Vai rasgar Vai mexer Vai ter com a terra Então são tantas coisas Que você tem que estar Desenvolvendo Na criança Para que ela possa Se tornar um adulto Mais confortável Até com a questão Das inteligências E até mais feliz Porque ele vai ter oportunidade Mas, infelizmente, o mundo cobra Da gente o quê? Por isso que surgiu Aquela teoria das inteligências Exatamente Exige-se tanto um lado Só da inteligência Mais a linguística E a matemática E a gente Esquece desenvolver As outras habilidades Esquece que nós somos seres Globais Assim, que o nosso desenvolvimento Ele é em várias áreas Musical Com certeza Né? Então, assim Hoje não tem mais música Na escola, né? Na minha época De primeira a quarta série A gente tinha todas As habilidades desenvolvidas Você tinha arte Você tinha Tudo isso E música As minhas primeiras notas musicais Foi de primeira a quarta série Hoje você tem que pagar Para a criança ter música Porque na escola pública Não oferece Como uma ferramenta Mas A criança gosta, né? A massa gosta Eu quero te dizer o seguinte É importante o que tu colocaste Porque eu sou professora de música Então eu sei o quanto É importante Esse desenvolvimento Porque nós somos seres musicais Por natureza Nós somos seres rítmicos E o que é a música? É rítmico É ritmo Essencialmente Então nós somos seres musicais Por natureza É óbvio que alguns Vão se tornar cantores Mas nós precisamos Primeiro reconhecer O ritmo do nosso próprio nome Reconhecer os nossos rítmicos corporais Nossos rítmicos corporais Que vão nos levar a desenvolver Outras habilidades As crianças Elas ouviam, por exemplo Um CD do Vaguinho E estavam com as mãos livres Para curtir, né? Exatamente Para dançar Para se divertir Para pegar na mão do outro Olhar para a cara do outro Sorrir, né? Hoje não A criança vai ouvir De repente a música do Vaguinho Mas é presa Seja lá aqueles outros Pintadinha Seja qual for Inclusive a gente tem lançado Vários DVDs assim Músicas infantis Para abençoar a vida das crianças Que é Tenho três palavrinhas Tenho cross Tem agora o da Harpa Que a gente está lançando Para as crianças também Mas só Que não é para ficar ali Muito tempo Presa o tempo inteiro Então a criança fica assim Sozinha Ela nem dança Ela só fica assim Estou aqui com o meu smartphone Para mostrar E esse aqui A Sá e o Samuel Usam muito bem Isso fala comigo mesmo Para mim É um alerta para mim também E fica lá Eles não se divertem Só ficam lá E é muito complicado Eu sempre repito aqui Toda vez que eu tenho a oportunidade De estar aqui no programa Que educar dá trabalho E que você tem que saber Que é sua responsabilidade educar E não deixar que a televisão eduque Que o smartphone eduque Porque o problema está na intencionalidade Eu permito que meu filho Fique muito tempo no smartphone Como uma desculpa Para eu ter tempo para outras coisas Porque é um pouco para ele Então ele fica lá um pouquinho Então o problema é a intenção Com que você está fazendo uso Dessas ferramentas Que você tem ao seu redor Por exemplo Você falou seis filhos Seis filhos e um neto de dois anos Olha aí Pode ser Já sabe fazer tudo no telefone É isso mesmo Sem querer Sem querer Ou se a gente não prestar atenção De que essa responsabilidade educar É nossa Você pode falar assim Ai graças a Deus Que meus filhos estão todos ali Quietinhos E está me dando esse tempo E aí você não está ali junto Também participando Dessa aprendizagem tecnológica Com ele Para estar Sendo o orientador O responsável por Então eu acho que a gente Precisa ter esse cuidado Como pais Tudo Você começou no programa Falando tudo aquilo Me é lícito Mas nem tudo me convém Porque gente A tecnologia é uma ferramenta maravilhosa Com certeza Maravilhosa E tem detalhe Está aí E não vamos mais nos livrar dela Ela faz parte do nosso dia a dia Agora o que não muda nunca É a nossa responsabilidade De sermos os construtores dessas vidas Que Deus colocou nas nossas mãos E nós vamos entregar para uma sociedade E que filhos nós vamos estar entregando E aí eu tenho que ter essa consciência É importante a gente ver que Toda essa tecnologia há muito tempo Desde TV e rádio Ela vem causando sérios movimentos Nas nossas questões comportamentais Então a gente tem sofrido muitas mudanças Valores Valores Então nós devemos nos preocupar Com o emocional da nossa criança Desse ser que está em desenvolvimento Que adulto nós vamos ser Que adolescente nós vamos ser Os adolescentes A gente está falando da criança Mas essa criança vai ser o adolescente E a fase da adolescência É uma fase delicadíssima Onde a gente precisa realmente Estar muito atento Porque o que esse adolescente está recebendo E o que essa criança já recebeu até aqui O que ela tem como certo, como errado Como lícito E ela sabe o que é lícito O que é ilícito O que é moral O que não é De que forma foi construir esses valores Nessa criança Uma terapeuta canadense A Cris Rowan Ela colocou assim Que ela defende Que o uso da tecnologia Por menores de 12 anos É prejudicial ao desenvolvimento E ao aprendizado infantil Como você destacou Exatamente Então assim É uma pesquisa E a gente está aqui para alertar Já está comprovando Não é A tecnologia não é Um mal Pode ser um aliado Mas a gente vai conversar Mais sobre a sessão daqui a pouquinho Depois do intervalo Não sai daí Hoje estamos falando Sobre a relação das crianças Com a tecnologia E através da pesquisa Que eu fiz Olha só O que essa questão Da criança Está super exposta A tecnologia Pode gerar O déficit de atenção Atrasos cognitivos Dificuldades na aprendizagem Impulsividade E problemas de lidar Com sentimentos Como a raiva Outros problemas comuns Seriam a obesidade Que a criança Ela não corre mais Ela está sedentária E a privação do sono Porque ela quer ficar ali Mais tempo E o risco De dependência Pela própria tecnologia Isso é bem sério Posso falar Uma experiência Que eu tenho Que eu venho passando Há seis meses Eu sou secretário de cultura Em São João de Miriti E nós temos um centro cultural Onde a gente desenvolve Algumas atividades De curso de música Violino Piano Teclado Bateria Violão Cavaquinho Acordeon Flauta Teatro Jazz Capoeira E o interessante As professoras Estavam aqui falando E também Tenho orgulho De minha filha mais velha De 26 anos Ser pedagoga também Se formou Lá na Suan Minha filha Ana Joyce Que me deu Esse netinho maravilhoso Fala de neto Já fica bom Mas eu tenho Tido essa experiência A professora falou A respeito Da multi Das inteligências Múltiplas Das inteligências Múltiplas E nós temos Tido a experiência Lá de ver Eu tenho lá hoje 2.500 Crianças Envolvidas Crianças e adolescentes Adultos também Mas 90% Dos meus alunos lá São Crianças e adolescentes E segundo os próprios pais Depois que a gente Reiniciou Porque era um centro cultural Que estava fechado Há oito anos Foi reaberto agora Pelo novo prefeito Doutor João Lá e o Gelso Azevedo E me colocaram lá E eu falei Olha, eu quero Fazer os cursos Para dar atividade Para as crianças Sarem exatamente Um pouco do computador Virem para cá E a nossa surpresa Foi que em dois meses Nós estávamos com 2.000 crianças E adolescentes Inscritos Fazendo aulas Não faltam as aulas Sempre tem um prazer enorme De um curso Passaram a fazer Dois cursos Três cursos E eu tenho aula de DJ Também Mas é impressionante Quando eles começam A realmente A se interessar Pelas coisas Hoje estão fazendo O curso lá De teatro E tem também Essa coisa Motricidade fina Questão de trabalhos Questão de trabalhos Manuais Artesanato Como é que vocês falam Fuxico Fuxico Artesanato Arte Pintura E o desenvolvimento Delas Segundo os próprios Pais Hoje Melhoraram Até o desempenho Dentro das escolas Da escola Interessante Que abre mesmo A emoção De dar com o outro Claro Não, são as tuas Descobertas Gente Eu acho que Essas oportunidades Elas são Fundamentais Eu faço um trabalho Social na ilha De Guaratiba Mais especificamente Lá na Covanca E aqueles adolescentes Eu atendo Crianças E adolescentes Eles dizem A gente não tem nada Para fazer No final de semana Não tem nada Não oferece Absolutamente Nada Então assim Fica um vazio Qual é a descoberta Que a gente vai fazer Que essas crianças Vão fazer Que esses adolescentes Vão fazer A realidade também De hoje É que o mundo Está mais perigoso Então antigamente Nós Corríamos livremente Na rua Claro Brincavamos De pira De tudo De pega De esconde Qualquer coisa Era brinquedo Uma latinha Uma bolinha Claro Corda pulava E hoje em dia As crianças estão Recruzas Dentro de casa Elas brincadeiras De criança Também é complicado É complicado A própria música É A música que eu fiz Para o grupo Molejo Que até hoje é sucesso Brincadeira de criança Brincadeira de criança Como é bom Continua sendo Uma música que eu fiz Há 20 anos atrás Que é hoje ainda Uma música Bem atual Bem atual Eu até queria fazer Uma colocação Que é bastante pessoal Com relação Ao nosso trabalho De terapeutas Que desenvolvemos Atividades Com essas crianças E adolescentes Que a gente Dê mais oportunidade A eles Nos espaços Que nós temos A que eles Manuseiem mais Esses materiais mesmo Entendeu Que não fiquem Também voltados Para a tecnologia Porque a gente Sabe que essa tecnologia Eles já A maioria deles Já vem de casa Numa certa Num certo nível Da sociedade Porque não são todas No parque Samuel Eles largam imediatamente Tudo Então assim Eles querem Nós somos lúdicos Gente Nós somos seres lúdicos Como é que a gente Vai se privar disso Não é? Suar E é tão bom A gente Falando assim Livremente A gente tem oportunidade De expressar corporalmente De gesticular Não é? E de ter essa interação Que fica ali O tempo inteiro É fundamental Que eu aprendo A dividir Eu aprendo A respeitar Eu aprendo E a conviver Luana Porque a internet Ela isola você Claro Porque são você E o aparelho ali E o aparelho Então você vê Que a criança Você falou De cada Que tem mais acesso A tecnologia Do que Tem acesso A correr A brincar Ele se torna Mais tímido Mais fechado Mais compenetrado Mais egoísta Como você está colocando Porque aí não sabe Dividir Não sabe Relacionar Com o outro Só as questões Comportamentais Isso Só que eu acho Vou voltar naquela questão De você estar consciente Porque eu falo Lá na igreja Com o pessoal Gente Se o seu espaço É esse Aproveita esse espaço Claro Porque a gente Fica também Muito assim Achando Ah mas eu não tenho Um quintal na minha casa Mas você tem uma casa Graças a Deus Então vamos ver O que a gente pode fazer Nessa casa Claro Eu posso rasgar Porque hoje em dia Tem mãe que por uma questão De limpeza Não quer deixar a criança Rasgar Bota um papel Na parede Faça a criança Rabiscar Deixa rabiscar Então você pode Possibilitar ao seu filho Atividades extras Sim Possíveis de serem realizadas Dentro do pequeno espaço Que você tiver O que não pode É o que ela falou É deixar de Restringir É restringir E fica restrito As oportunidades Fica restrito A uma atividade E não enxerga Essas N possibilidades Que você tem De desenvolvimento Eu gostaria de destacar Isso é fundamental Mas dizer Para quem está nos assistindo Qual é o ideal Mais ou menos De tempo Para uma criança Ficar Acessando a internet Aí eu fiz uma pesquisa Porque eu fiquei curiosa Gente Vou falar sobre isso Que tempo é esse Que tempo é esse Olha só Para dois anos de idade Cadê aqui Dos dois anos de idade As crianças Comecem a ter Contato Elas acham que Só devem ter A partir de dois anos De idade Contato com Tecnologia Esse acesso E a partir daí Dessa idade Aqui ó Com cinco anos A criança só deveria Ficar no máximo Uma hora Diante de telas Qualquer tela Televisão Smartphone iPad E o tempo aumenta Para duas horas Para as crianças De seis a doze E para três horas A partir De doze anos E isso vale É interessante destacar Para nós adultos Quando estamos com eles Olha aí Que a gente vai falar Filho Você só pode ficar uma hora Mas eu fico lá Vendo TV Em casa Usando meu smartphone Que exemplo é esse Mas sabe o que eu acho Você não precisa dizer Tu só pode ficar uma hora É oportunizá-lo Isso Atividades Em que no final Tu te desce conta Ele ficou somente uma hora Naquilo ali Naquela interação E é preciso Observar Observar Exerce esse poder mesmo De te puxar Não sei se vocês são assim Mas eu percebo Porque quando eu vou olhar As minhas redes sociais Eu levo um susto Quando eu me dou conta De que passaram-se 40 minutos É muito rápido É muito rápido Eu perdi 40 minutos Agora só Só olhando o que as pessoas Me escreveram Sem ainda trabalhar Aí é o que você falou Imagina Você não se dá conta Desse tempo Então volta de novo Os pais tem que estar atentos Eu brinco lá na escola Luana Que eu falo assim Quando você pergunta Qual é o tempo Eu falo assim O tempo que você percebeu Que não ficou esquecido Porque a gente esquece Da criança lá E a gente esquece De nós mesmos Quando nós estamos Sabe Aí você Opa Já é hora de parar Eu penso bastante Avalio E eu vejo assim Que a questão do bullying Atualmente Passa muito Pela questão Dessa Interação Que as crianças Não tem mais Meus filhos Nossos filhos Né A gente oportunizou E oportuniza E netos Oportuniza A que eles Brinquem fora Então lá fora Eles tomam As suas decisões Eles aprendem A tomar as decisões Às vezes Não são corretos Aí chega em casa Pô Bati Puxei o cabelo Não sei o que Ele tá tomando Atitude Aí tu vai fazer o que Não meu filho Não precisa Reagir dessa forma Outro dia Ou então tu vai dizer assim Não Fala com ele Diz pra ele Que não tá correto Reage Né Nesse momento Em que a criança Só tá presa em casa Interagindo com o aparelho Ele não tem condições De aprender De desenvolver Esse comportamento E no perigo E no perigo da tecnologia Aí o que acontece Qualquer coisinha Que acontece fora Na escola Ou no determinado Lugar Né Ambiente A criança já tá se achando Ofendida Já tá se achando Não sabe reagir Não sabe tomar uma atitude Aproveitar Sobre a pedofilia Né Que a gente vê Claro Que tá sendo cada vez mais Às vezes aquela questão de chat Da criança conversar E trocar foto E às vezes até Falar da sua vida pessoal Exatamente Compartilhar informações Que não deviam Da família mesmo Às vezes eles lançam Informações familiares E a gente só ouve E falassem Aquela questão da baleia azul Que também foi um susto Né Aqueles desafios Que você Eles faziam tudo escondido De madrugada Eles fazem Então fazem Não vamos Não despertar Se você não ouviu Procure na internet Exatamente O que é baleia azul É Pra justamente ter Muito cuidado E é bom Às vezes Não é que seja bom Que aconteça Mas esses alertas Essas coisas que surgem Abre nossos olhos Né Com certeza Porque senão A gente vai achando Que tá tudo certo É perigo à vista É Alerta Vamos acordar pra isso Claro Mas como é que a gente pode Trabalhar a favor Como é que tudo isso pode ser A tecnologia pode ser algo bom Eu começo estando junto Eu acho que gente Pai não Mãe não pode se esquecer De estar junto É Sabe Eu sou meio Fala assim Vê o que tá acessando Isso É porque eu sou meio contra Esse negócio só de proibir Sabe Eu não sou dessa linha É Também não Do limite proibitivo Do cachorro Do proibitivo Eu acho Se você Direcionar No caminho Constrói juntos Exatamente Se você constrói juntos Por exemplo Vocês não passaram por essa época Você é novinha Mas na minha época Por exemplo Não assiste isso Porque é pecado Faz de conta Isso dá Dá explicação Vamos assistir juntos Olha que não é legal E compartilha Olha que estranho Você viu O que você acha disso aqui E vai desenvolver essa autonomia Que você colocou Essa autonomia A criança vai aprender A tomar decisões por ela Mas tem que estar junto É importante a autoimagem Eu me enxergar Você não toma as suas decisões Mas é só estando junto Você tem duas crianças Que você falou O momento que você tá ali É que você vai falar O que é certo O que é errado Agora se você falar só assim Não pode assistir isso Porque é feio Mas ela tá Só uma proibição Ela não sabe E aí ela vai ter a curiosidade Ela não vai construir os valores E aí a curiosidade Por que não pode? Porque a gente nunca se sentir atraído Por aquilo que não pode Duas dicas que eu tenho Que eu acho bem interessante Já que a gente tá correndo Já quis Pra chamar o intervalo É Vê o que você falou Veja o que a criança A criança tá assistindo Esteja junto Coloque o computador Sei lá O monitor De forma que todo mundo consiga ver Se for pra usar Veja Não deixa ficar trancado Isolado Interaja 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 Hoje em dia tem o livro Porque tem muita leitura E também com muita coisa Por trás E que a gente acha Que leitura é sempre Uma coisa saudável E não vai lá ver Qual é o livro Que o filho tá lendo Esteja junto Pra mim é uma dica Saudável Acompanhar bem de perto Acompanhar de perto E conversar Acho que o diálogo É fundamental Pra que a gente Também Trate todos Esses assuntos Bem de perto Bom Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminino Gente Que papo maravilhoso Nós tivemos hoje Sobre tecnologia Abrir nossos olhos Temos que ter cuidado Temos que equilibrar As coisas Em casa Acho que os pais Que tem maturidade São os responsáveis Pra fazer isso Ou aquele que cuida da criança Que a gente sabe Os cuidadores Às vezes é o avô Os cuidadores Criatividades Se divertir Vamos lá Vamos brincar É verdade Então essa é Essa é a nossa dica Aqui A gente tá finalizando Essa receita linda Que a gente já vai degustar Muito obrigada Viu Tá cheirosa Perfumada Por essa receita Nós fizemos hoje Um teriyaki Delicioso De frango Hum Com os legumes salteados Pra você que perdeu Basta entrar lá no nosso site Entra lá no nosso facebook Entra no canal Se quiser rever Esse programa E compartilhar Pra suas amigas Pra sua família também Quero agradecer A presença da Rosângela Muito obrigada Obrigada Luana Sempre muito bom Estar aqui com vocês E bom Vanha também Muito obrigada Por tua presença Sempre ótimo E também o Faguinho Obrigado Ele vai cantar a música O Dono da Boca É outra boca Que você tá falando Aqui é a gente Que vai tomar conta Que louva Que hora E a boca Que come também Que agradece Que o cheiro Tá demais Que sorri Que é feliz Gente Que nunca falte A alegria A felicidade do Senhor No teu coração Na sua casa Conte com as nossas orações Viu? Conte Sempre aqui com a Boas Novas Continue nos assistindo Agora vem o Antenados E continue aí Com a programação Qualquer dúvida Sobre a nossa programação Entra lá no nosso site O site da BoasNovas.tv Lá você encontra Toda a programação Se você quiser compartilhar Para os seus familiares De repente de outro estado Qual é o canal Que eles podem nos assistir Lá também E detalhe A gente também Para quem está em alguma região Que não tem o canal Da TV aberta Aí você pode entrar No nosso site Porque online Passa a programação Ao vivo também Para você continuar Nos assistindo Viu? Deus abençoe Cada um de vocês A gente vai ficar aqui Nos deliciando Com essa maravilha Coisa boa Olha aí E o molinho Engrossou É que a gente não viu Posso mostrar? Posso mostrar Aqui Olha aí o molinho Opa Grossinho Isso Vamos lá Vamos lá Então quando a gente vai Pode colocar um pouquinho Aqui para a gente Eu vou cantar E vocês vão comer? É Depois você volta Para cá Então tá bom Guarda o meu aí Vendo bem para você Que fica em casa Deus te abençoe Até o próximo Espaço Feminino A paz do Senhor Gente Alô minhas irmãs Tô chegando É só vitória Para quem não me conhece Eu sou o dono da boca 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 Para quem não me conhece Eu sou o dono da boca É Não se escandaliza não Para quem não me conhece Eu sou o dono da boca Vou dizer por quê Eu sou o dono da boca 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 A boca que canta A canção de louvor Eu sou o dono da boca A boca que traz A palavra de amor Eu sou o dono da boca Para quem não me conhece Eu sou o dono da boca Eu sou o dono da boca Você tem a boca abençoada Por Jesus Ou você também é dono da boca Eu sou o dono da boca Sou o dono da boca Para quem não me conhece Eu sou o dono da boca Eu sou o dono da boca Eu sou o dono da boca A minha boca É pra adorar a Jesus Jesus é o nosso rei Vamos juntinho, vai! Rei, 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 rei É Jesus Cristo de Nazaré Minha boca É pra te louvar, Jesus A paz do Senhor, Jesus Alô, meus irmãos Tô chegando